Tem ouvinte na linha, alô, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, quem fala? Lucy Dalva. Lucy Dalva? Lucy Dalva. Pode falar com a gente, você fala de onde? Eu falo aqui de Macajuba, aqui da Fazenda Gicos. Macajuba, Fazenda Gicos, pode falar com a gente? É, doutor Marcelo, porque ontem a gente foi ouvir o jogo lá na Malhada Nova e a gente foi forcer pro time daqui, da volta. Só que chega lá, a gente viu uma cena que a gente ficou indignado. Sim. Porque eu acho que a gente, no jogo, forcida tem direito de gritar, tem direito de voar, forcida tem direito de tudo. Então, no final do jogo, teve muita voada. Ninguém bateu no jogo, ninguém fez tapa pra ninguém. Mas no final do jogo, a gente ficou indignado, porque o policial, cada 60, ele agrediu um sobrinho meu. Sim. Ele deu tapa, ele deu pernada, ele puxou pistola. Sim. Só porque ele falou, eu para voado, vai todo mundo pro caburão. A gente falou a ele, se for, a gente vai tudo. Se tiver caburão pra ir, a gente vai tudo. O menino foi chegando e disse assim, é, se for nascer, a gente vai tudo. Ele foi dar um tapa no rosto do menino. Sim. Ele negou o rosto, mas pegou no queixo dele, ele foi, deu uma pernada, o menino virou, quando o menino virou, ele puxou a arma, o menino correu. Hum. Então eu procuro pra segurança de Macajuda. Macajuda tem morte, tem assassinato de prefeito, tem assassinato de dona de casa, tem explosão do banco, tem explosão no correio. Loteca de Macajuda foi assaltada essa semana, policial não faz nada. Certo. E bate no trabalhador, como eu falei a ele. Vocês batem no menino, porque é direito, trabalhador, ele não aqui, ninguém tem o que falar dele. E vocês batem, por que vocês não batem? No bandido, que atira e mata o cara, eu fico de vocês. Tá aí, portanto, já se dá o alvo lá de Macajuba, a Fazenda Angicos, ela fazendo o seu depoimento, o seu desabafo da falta de segurança pública em Macajuba. A gente chama a atenção da administração pública.